Música Oportunidade de negócio aqui no São José 3 Música Casa Terra, com 3 dormitórios na casa principal, um banheiro, climatizada, mais uma edícula com banheiro de serviço e piscina, portão eletrônico, terreno 10x25, a área construída eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Atenta para esta câmera deste lado, câmera deste outro, então 100% climatizada, tem o controle interno lá na frente. E principal, portão eletrônico com a opção duas vagas de garagem, já que dentro do imóvel, pontuando a localização, localização privilegiada, próximo do leve castanheira, em frente a caixa d'água do São José 3, bem em frente a caixa d'água do São José 3. Ok? Então, opção um veículo deste lado, outro veículo aqui, coberto e guardadinho. O acesso lateral para a cozinha, ou para a piscina. A piscina, bora só dar um olhinho aqui, olha, olha o golfinho jogando uma água, olha o golfinho jogando aquela água para você se refrescar no final de semana. Mas daqui a pouco a gente volta para cá, vamos seguir com o vídeo aqui dentro da casa. Internamente, olha o monitoramento, olha o monitoramento. Então aqui você tem as câmeras de controle e sala de estar climatizada. Inclusive, este ar-condicionado, ele consegue climatizar também o espaço cozinha. O espaço cozinha, já com bastante armários, novo esse armário, inclusive o telhado foi trocado. Aqui nós temos o forno, o coquetop e esta pedra em L aqui completa, trazendo uma imponência e valorizando muito mais aí a sua cozinha. Cozinha, oportunidade, o preço está de oportunidade, pagamento à vista aqui no São José 3. Primeiro dormitório, a casa vai ficar do jeito que está aqui no vídeo, já climatizada aqui. Nós temos mais um ângulo para cá deste dormitório. Tem o armário e agora, agora vamos conhecer o segundo dormitório. O segundo dormitório, já também com armários, está climatizado. Olha aí, vai vendo o segundo dormitório. Casa foi reformada a parte aí do teto. E aí nós temos a área aqui do forro, imitando a madeira. Olha, muito bacana essa pegada, inclusive, ela combina com o detalhe aqui dos modulados. Maravilha, né? Olha o banheiro social, já já eu chego aí nesse banheiro social. O terceiro dormitório, com armários, climatizado também este dormitório. Daqui você tem a vista lá para a área de lazer, onde tem uma edícula com o dormitório, um banheiro de serviço ou até mesmo um banheiro social. Aqui o banheiro social, que é o banheiro de dentro da casa, com essa pedra muito bacana esculpida aqui com os modulados, incluindo este box, olha o box pronto para você morar, usar já todo revertido, incluindo este chuveiro elétrico espetacular. Ele deve ter ducha na vertical e na horizontal. Aqui os forinhos e aqui em cima também. Uma cana todo revertido, aliás, 80% revertido, só ficou uma fitinha lá em cima, mais o ângulo da cozinha. Esse espaço aqui é bem interessante, né? Bem interessante esse espaço. Agora a área de lazer. Então você que busca casa, você quer também um lazer, uma piscina, um espaço quintal. Olha aí, um quintal muito bacana esse quintal. Já com o golfinho aqui, trazendo esse jato d'água para a sua residência, para o seu lazer. Vamos pegar mais um ângulo aqui de trás. Olha que maravilha, nós temos mais um ângulo aqui de trás da casa. Bom, a área de... Aqui nós temos o banheiro de serviço. Banheiro de serviço e um dormitório aqui também. Aqui você pode ampliar para fazer o seu espaço edícola, fica a critério, de acordo com a sua necessidade, tá? De acordo com o que a sua família vai precisando. Se é mais espaço de dormitório ou se é mais espaço de lazer. Vai vendo aí o golfinho, vai vendo o golfinho jogando aquele jato d'água. Então é isso pessoal, essa oportunidade aqui no São José 3, próximo do Leves Castanheiras, terreno com 250 metros quadrados. Preço de oportunidade. Leia a descrição ou entre em contato conosco através do nosso WhatsApp e solicite melhores informações e agendamentos. Não perca esta oportunidade, analisamos todas as propostas. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Forte abraço!